Lançamento para o Cristaldo. Fábio Sanches vai com ele, grande toque de calcanhar. Bola rolada na entrada da grande área. Dudu! Gol! Do Palmeiras! Dudu! 11 minutos de jogo aqui na Arena Palmeiras. Uma tabela rápida, uma grande participação do Cristaldo. Veja aí, bola com o Lucas. Bola corre ali pelo lado direito. Repare o Cristaldo entrando ali no meio de dois jogadores. Ele de calcanhar ajeita. Chegada do Robinho que bate para trás. O Dudu ainda quase perdeu a passada ali por causa do toquinho na bola do Val. Mas mesmo assim conseguiu finalizar e abrir o placar na Arena Palmeiras. Dudu! 1 a 0. Maurício Robinho, grande devolução. Dudu saiu na cara do gol. Vem o goleiro, a batida! Gol do Palmeiras! A tarde é de Dudu. Ele marca 2 a 0 aos 14 minutos de partida. Outra roubada de bola, outra saída esperta. Repare que ele ajeita no peito. Aí ele, quem ajeitou ali foi o Cristaldo, a tabelinha, depois o Dudu, o toque do Robinho. E o Dudu chegou. Aí estava só de olho no goleiro para escolher o canto e bater para dentro do gol. Outra jogada rápida do Palmeiras. Outra vez Dudu. 2 a 0, Noriega, o Palmeiras já vai liquidando o jogo. E um gol para o Cristaldo, mano a mano com o zagueiro. Travou para o Dudu, dominou, rolou o Robinho, a batida! Gol do Palmeiras! Robinho! 37 minutos contra-ataque de Almanac. Dudu deixou o Magal para trás. Cristaldo arrastou a marcação. 2 em cima dele. De novo o Dudu. Aí ele rolou, falou, faz Robinho, faz o gol aí. E ele fez mais um lindo gol. Robinho! 3 a 0. Maurício Norega, esse time do Palmeiras jogando em contra-ataque. Vai ser difícil de segurar, hein? Está mostrando uma característica importante ali. Solidariedade, tanto do Cristaldo quanto do Dudu. E antecipou o Vitor Hugo. Voltou no Giovani. Tentou o Rivaldinho. Grande tabela. Giovani por cobertura. Golaço! Gol do Mojimirim! Aos 4 minutos, festa dos torcedores do Mojimirim. Que lindo gol! Que tabela, hein? Na primeira o Vitor Hugo tirou. O Giovani insistiu. Olha o tapinha que o Rivaldo deu na bola. E o Giovani com muita categoria encobriu o Fernando Pras. Diminui o Mojimirim. Giovani que acabou de entrar. 3 a 1, Norega. Outra tabela muito bonita, muito bem feita. O Vitor Hugo tirou mal, né? Tirou nos pés do Giovani. E aí na hora de acompanhar o Vitor Ramos, já estava vendido na jogada. E o Giovani teve uma frieza impressionante. Tocando por cima do Pras sem chance alguma.